Amanhã do próximo sábado vai ser toda dedicada à saúde e ao bem-estar. Vai ter prática de psicologia, aula de pilates, atividades fisioterapêuticas. Quem tem os detalhes é a repórter Júlia Carvalho, que está com a organizadora do evento. Boa noite, Júlia. Boa noite, Jadir. Isso aí, primeiro Saúde em Movimento vai acontecer aqui em Natal no próximo sábado. Um evento aí dedicado totalmente à saúde. Eu estou aqui com a Raquel, organizadora do evento, que vai poder explicar melhor para a gente como é que vai funcionar. Raquel, boa noite para você. Muito obrigada pela entrevista. A partir de quais observações te motivaram a criar esse evento? Então, Júlia, boa noite. O evento, ele na verdade foi idealizado em comemoração ao dia 7 de abril, que é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Então, pensando nesse dia, que é um dia muito importante, a gente resolveu fazer esse primeiro evento, que vai ser o Saúde em Movimento. para trabalhar essas questões da saúde, que são extremamente importantes, né? Como é que essa temática vai ser abordada dentro da programação? Qual a programação? A programação vai ser uma prática com a nossa psicóloga, a Adria Tabosa, para definir metas relacionadas à saúde, toda essa questão da importância da saúde em nossa vida. Depois, a gente vai dar continuidade com uma atividade corporal, com o fisioterapeuta do MVP Sports, Pedro Cardoso. E, por último, a gente vai ter uma atividade com nossas fisioterapeutas, que é uma aula de pilates, que vai ser bem diferente, bem especial para o dia. E aí, a gente vai finalizar com um café da manhã, bem especial. São vários, então, profissionais aí trabalhando dentro de uma mesma temática, que é a área da saúde. Como é possível dialogar essas diferentes profissões para fomentar uma mesma discussão que a saúde? É, na verdade, isso é extremamente importante, né? Porque a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é um bem-estar físico, mental e social. Então, a nossa ideia com esse evento e com os próximos que virão, é exatamente trabalhar todas essas vertentes, né? A questão mental, a questão física do movimento e a questão social, de estar juntando as pessoas para todos nós estarmos em bem-estar e promovendo o bem-estar. É o primeiro saúde em movimento, então, mas já dá para pensar em um segundo saúde em movimento? Sim, sim, a gente já está com isso em mente. E a ideia é que hajam outros agora, durante o ano, sempre trabalhando vertentes diferentes da saúde. Então, a questão alimentar vai entrar também nos próximos, a questão de movimento sempre relacionada a isso, né? Então, a ideia é que venham outros sim. Vamos deixar na surpresa. Entre os profissionais de saúde, quais são hoje as principais preocupações voltadas para a população dentro dessa área? É, eu acho que o mais importante é a gente trazer para as pessoas essa necessidade de estar se cuidando, né? A importância do autocuidado, de estar sempre fazendo alguma atividade física, da boa alimentação, tornar isso um hábito mesmo na nossa sociedade, né? Que eu acho que é o mais difícil, porque a gente hoje tem uma vida muito corrida. E eu acho que esse é o principal foco, tornar isso um hábito e trazer para as pessoas que isso não é uma coisa difícil. E de quem participa desses eventos, quais geralmente são as principais dúvidas que eles têm? Ah, do evento mesmo? Não, que as pessoas têm em relação ao tema direcionado à saúde. Ah, e várias coisas, né? Tipo, como se movimentar em casa, o que pode ser feito em casa mesmo para potencializar o corpo, né? E tal. Como se alimentar de uma forma mais adequada. Então, são dúvidas infinitas aí. Dá para muito assunto, muito pano para manga. No primeiro evento, então, quem pode participar? Como é que as inscrições estão sendo feitas? As inscrições estão sendo feitas através da recepção, lá na clínica, né? No Espaço Sol de Movimento. Então, as pessoas precisam entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 98630-3308. O evento é gratuito, né? Vai ser realizado agora no sábado, dia 6 de abril, a partir das 8 horas da manhã. E aí, a pessoa precisa só entrar em contato com a nossa recepção e fazer a inscrição. Isso. Raquel, muito obrigada, tá? Pela entrevista. Só lembrando, então, para quem está em casa, o primeiro Saúde e Movimento vai acontecer neste sábado. É totalmente gratuito, mas as inscrições precisam ser feitas aí. O WhatsApp vai aparecer na sua tela, como também o Instagram do próprio evento e do próprio espaço Saúde e Movimento. Fica aí o convite para todo mundo. Falar de saúde é sempre importante e é um tema que está sempre em pauta. Jadí, boa noite com você. Obrigada. Obrigada.